MÚSICA Olha só, Gil, vamos conversar agora com o doutor Rinaldo Santos, que é coordenador geral do Centro Médico. Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre esse projeto Se Liga no Peso. Como foi que surgiu essa ideia, doutor? Sim, surgiu depois que a gente fez um estudo dentro da própria empresa, pra ver como é que estava o peso dos colaboradores. Isso vem, né, que o Brasil hoje está campeão de peso, acima do peso, e o Acre é um dos estados que tem o IMC maior. Então, diante disso, a gente resolveu fazer uma proposta, um desafio pra os colaboradores. A gente ia desafiar a perder peso durante quatro semanas e no final disso ia ganhar uma premiação. A gente, claro, nessa semana a gente ficou incentivando todos através de mensagem, palestras, pra gente tentar o melhor resultado pra eles. E como é que foi que funcionou? Conta um pouquinho pra gente. Bem, a gente programou palestras com nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, dando a informação pra eles da melhor forma de perder peso, de forma saudável. E durante essas semanas a gente monitorava, mandava e-mails, toda semana eles pesavam, e ao final dessas seis semanas a gente vai apresentar os resultados aqui hoje. Então, eles tiveram todo um acompanhamento. São os colaboradores da Unimed, não é? Isso, isso. Os colaboradores da Unimed que tiveram acesso à informação por vários profissionais e hoje nós estamos fazendo o encerramento dessa medida. E eu tô sabendo que vai ter uma premiação aqui, né? Mas você não vai poder contar. Ainda não. Uma premiação pra incentivar. A gente, na verdade, a gente quer só plantar uma sementinha pra que eles desenvolvam isso no restante dos outros. E vocês escolheram uma mulher e um homem, não é? Que foram os que perderam mais peso. Isso. Vamos premiar o homem e a mulher. Olha só, eu tô com os grandes vencedores desse desafio, o Vitor e a Chayenne. Ganharam o primeiro lugar, perderam mais peso. Vitor, fala pra gente qual foi a parte mais difícil desse desafio pra você. No caso, foi a dieta. A dieta que é o mais chato. Eu já treinava, mas eu não tinha tanto foco na dieta. Aí eu fui fazer o complemento com o nutricionista. Consegui mudar a minha alimentação, não foi nem dieta, foi a reeducação. Consegui mudar e consegui perder muito peso. E vai continuar? Sim, sim. O objetivo é descer mais ainda. A parte mais difícil foi tirar o carboidrato. Tirei o carboidrato e comecei a caminhar e correr. Então, foi o essencial pra mim. E vai permanecer? Vou permanecer. Minha meta é 65. Então, ainda faltam 6 quilos. Então, vou continuar. Tchau, tchau.